Bom dia pessoal do meu canal, vou seguir aqui pessoal, com permissão, para dar uma voltinha aqui nesse secado com um rapaz, e ver se encontra uns cataceto aqui, estopóide, dá para ver aqui tem muito, tem um trouxeiro ali está incrivelmente florida, estopóide, chuva, chuva de bola, esse cataceto lá em cima não dá para estimular, é alto, mas fica preto uma voltinha aqui para ver o que a gente encontra, aqui pessoal, várias bromelhas, isso não é muito bom, podemos encontrar estopóide, estopóide, sobralha, mas a sobralha tem quanto mais em áreas grandes, olha essas florzinhas amarelas aí é um pé de empê, pau d'arca amarelo, como a gente conhece aqui, mas o que está me encantando é isso aqui, assim que eu cheguei, eu falei com o rapaz, olha isso aí, que citopódio, lindo, isso é pintalgado, a minha vista até agora é um amarelo, que lindo, que lindo mesmo, que isso, as florzinhas dele já estão aqui ainda, desculpa aí pessoal, essa imagem não está muito boa, olha isso pessoal, olha isso, que lindo, 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 show de bola, hein, aqui não pede qualquer diário curível, nem no chão tá, vou continuar aqui seguindo em frente, qualquer novidade mais, grava aí no final posto, tchau.